Lembram-se do Wanted? É o Wanted. Era um mapa boa aberto, boa fixe. Isso era de que mapa? Isso era de que jogo? Lá aquele não era. Estás a ver? Ah, já sei! Era aquele da floresta que tinha uma cabana e o caralho, não é? E uma cascata. Era o que tinha aquela casa. Era o da cascata, não. Era um que tinha uma cascata e depois dava para abrir. Ah, eu estou a falar de Stronghold. Stronghold é que é aberto? Ah, o Stronghold. Sim, o Stronghold. Esse é o da neve. Esse também é fixe. Mas os mapas tinham que ser abertos por causa dos saltos. Não é, este jogo... Pois, este é a coisa. Bem visto. Era melhor com mais abertos os mapas. Mandar não produir. Estou a olhar para a B. Não vejo ninguém. Estão dois gajos lá ao fundo. Ah, ok. Este gajos não morreu como. Fiz para aí 4 hit markers. O gajos aqui na caverna. No trailer. E caralho. E que noob. Este gajos parou. Lá em cima, lá em cima, lá em cima. Já está morto. F***. Apenhei a B. Agora apanhar a C. Olha que fogo. Como é que este gajos? Eu era tão nobo. F***. F***. Como é que eu só morrer aqui? F***. F***. Então eu sem A. Apenhar a C. Fazemos o spawn trap desse lado. Ou é aí ou é nos pneus. Mas os pneus é f***. ah resolvem isso aqui. Apenhar acessar. Ah olhote, seca! cuidado. Já preenhomme a série de campos cap'ta. Achível o Safiyon carro. Apena às enfim pode popping. No átricas VANHA. Ah é tuberculpa, mas já vi. Boa hum 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 há presence no 420是什麼. Há todos bolos em Insur podem aparecer no supernhe recently. Mas sim, se pudermos посмотреть low. Eu vou fazer com uma magua, olha o que chegou Ah, fiz isso de marker com as granadas, vai-te foder Não tenho balas, vou buscar uma arma Tenho uma Hades, ajuda! Obrigado! Atrás de mim, atrás de mim, se calhar Venha uma Hades sem mira, António O meu pesadelo O meu pesadelo Ai ai, outra vez Eu preciso de balas, eu tenho duas armas que estão sem balas Onde que tu achas? Estão lá dentro, na casa amarela Luzinho de Charlie Tinha o cu virado para a C Olha, o que é que eu disse? Morri logo com a Hades Eu sabia que ia morrer O que é que está este gajo? O que é que está este gajo? Preciso do Red Hot Ih caralho, Ih caralho, Ih caralho Ainda estás com Hades? Não, já morri, cara Porri Cades na mão, eu disse-te Matei um Estão nascer, estão nascer eles Estão nascer? Estão nos pneus, o meu secret está aí para os pneus Eles estão lá Luzinho bravo ou não? Não planeja Não toma banhada, isto é uma banhada Aí Caralho, é um KG doăng 식 No krx, isto não é normal Acabou, as bosses dos lédoos de sono desoperixadas é que aí até o fronteiro problema Fiz aí as tiro a membro lá sempre É vai, diz lá a membro para se calar-se achou Já estão sem balas outra vez E a onda de papa É que eu nem tenho scavenger, nem tenho. Olha, olha aqui o spawn trap. É mesmo aqui, mano. É mesmo aqui que fazemos. É mesmo aqui, meu puto. Ah, vou ver. Foda-se. Nios. Ih, 4 de vida. Foda-se. É o spawn trap, meu. Oh, WTF. Deixa-a, deixa-a. Eles vão para... Olha o Seeker, cuidado. Como é que é essa arena lá? Como? 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 Olha o B. É meu. Ih, já está morto. Está toda a gente lá. Bem, isto está fácil demais, pessoal. Assim nem tem piada. Eu vou destruir os gays na próxima ronda. Como vos tenho a dizer, eles até vão sair do jogo. Ih, grandes javardices. Vamos que fazem. Bora, 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 air strike. Oh yes. Ah, só um. Estavam lá tantos no mapa. Eles vão, eles vão ser destruídos agora. Estão a ver? Yeah. Yeah. Mano, eu vou já que eles na segunda parte. Estão a esperar eles todos a saírem do jogo. Ih, é que um caralho. Bora lá. Bora lá. Bora lá. Bora, vamos começar a cair. Ah, não estou à cair de puta. Ah, não tenho uma cair de puta. Ah. Bora. Não estão-te a mandar abaixo, não? Não, mas não. Eles não têm Aker nenhum, nem nada de merdas dessas? Não dá o Aker para aguentar? Não, não, não. Eles não têm o Tiro, eles não têm o Tiro. É isso que eu estava a perguntar, tipo. Eles não têm o Tiro. Estou muito triste. Não sei, acho que não, não sei. Down, down, down. Não, não, não. Boa, sem balas. Sem balas. Pessoal, nós não podemos dar a luz se não terem um Crash na equipa. Algum de vocês vai com o Crash na próxima fase. Eu levo, eu levo. Ih, caralho. Nós não podemos dar a luz, mas não temos um Crash na equipa quando não há um gajo que não tem Scavenger, meu. Quando existe um gajo que não tem Scavenger, meu. Quando existe um gajo que não tem Scavenger, meu. É porque assim não dá, meu. É porque assim não dá, meu. Olha, eu caí, que andava. Olha, o Lama adoro crescer de bala. Nem sempre neste mapa à noite não toca. Vem que eu morri aqui. Eu morri porque caí do Camp Spot. Vai, Ludo. Anda logo. A gente não tem assiste. Você não tem assiste. Mano, putz. Eu preciso, mano. Eu preciso de kills, mano. KILLS, 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 KILLS KILLS. Pra ter a caimá na sala. É que é isso? Olha aí do lado! Olha aí do lado! Oh! Mais uma challenge. Location secure. Eu pego com Curum Pulse. Oh, estão minas. Os gajos até meteram minas no spawn, meu. Como se a gente lá fosse buscar-los. À espera, a gente vai mesmo. Não, 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 não. Não, mas isto não é normal. Esqueça-se, esta porra não é normal. Olha o gajo no trailer, há acampar pra caralho. Não consigo tirar-lo do lado. Onde é que está este gajo? Não, 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 não. Porra, puto. Não sei se eu não vou ver o parão ou não, só um gajo está muito fraco. Também muito fraco. Losing Alpha, puto. Já não tenho balas outra vez. É bom sinal, é um gajo que um gajo está a matar pra caralho, mas foda-se. Ah, então está a dar-lhe o Marker pela matrinha. Também é verdade. Tenho 9 balas, preciso matar um gajo. Olha, este aqui tinha a ma merda de um Rocket Launcher. A gente está a parar uma, não? Usa um 3. Olha, apanhei uma Titan. Com licença. Oh, mano, estamos a brincar. Oh. Bora, já está, já tem gol na SOG, mano. Ora bem, a bela o Marker com uma granada lá em cima. E aí, este gajo. Outplayed. Com Ghost. Bem jogado. Bem jogado, nem estava à espera. Está felicidade da porra, mano. Onde está esse gajo? Está aqui. Oh puto, olha para estes patinhos. Que delícia, meu. Que delícia. Olha. Gente na A. Gente na A. Bem. Está certo. Olha. 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 Morri para um gajo a mandar um Gundet Leach. Muito bem jogado. Está certo. Não foi mal, mas não foi muito bom. Está certo. Mais uma challenge. É o que interessa. Vamos agora. Oh puto, eu vou fazer um Prestige no fim de semana. Qual é que é a tua sensibilidade, meu? Eu vou te saber. Quanto? 9, 8. 9, 8. 9, 8. Horizontal 9, 8, vertical. E tal. Então aí tens... Isso é verdade estranho não ter igual. E tens a cena do MDown Sight a quanto? Sei lá. Eles puseram isso a pouco. Tem o normal. Tens o... Ok. A minha boa moção nisso. Acho que não bala a pena. Foi não? Epá. Não sei. Eu mexi na minha mais para o blackout. Mas... As wins. O score. Fucking challenges. Pa caralho. Acho que cadê é que vocês têm, hein? Acho que acho.